Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um inbox aqui, ó, dessa webcam gaming, webcam tarot da Mancher. E aí, será que essa webcam é game mesmo ou não? Vamos fazer um inbox dela aí, ó. Acho que é assim que fala. Resolução de 1080p, plug and play, autofoco e protetor de privacidade. Então, vambora, né? Se quiser dar uma olhada nesse card aqui de cima aqui, ó, eu montei um computador gaming e justamente essa webcam aqui é do cliente que pediu esse computador gaming. Se quiser dar uma curiosidade, eu montei passo a passo. Então, ó, bichinho aí, tá? Caixinha, bem embalado. Tá toda a especificação dela, então ela... Pixel tem 2 megapixel, taxa de quadros é 30fps, não grava em 60, tá bom? Temos lente em vidro, USB 2.0, não possui driver porque ela é program play. Então, funciona aí praticamente quase todos os sistemas operacionais, beleza? Tem compatibilidade aí com quase todos. Ela vem lacrada porque eu já tinha tirado o lacre dela e eu testei lá no computador que eu montei. Bom, a Mancher, né? Faz todos os equipamentos dele. Tem essa caixinha roxa dentro. E aí, cara, nela é só isso aqui, ó. Ela é só ela mesma. E eu acho que só o certificado de garantia e um manualzinho, mas bem básico. É plug and play, não tem muito segredo, não, tá? Então, mas ela, assim, grosseiro modo, é só isso aqui, ó. É. Vem no plásticozinho, bem embalado. Ela tem o protetor de privacidade dela. Do jeito que tá, tá tampado, então pode abrir. Temos dois microfones aqui na frente, né? O logotipo da Mancher. Logotipo não, o nome, né? Da marca Mancher. Um adzinho pra falar se tá ligado ou não. Acabou USB. Acabou USB, deve ter, eu acho que uns dois metros e pouquinho. E aqui em cima tá o quê? Desenvolvido por Pichal Group. Aqui era a Mancher, eu acho que era da... Não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que era da Pichal. Vou fazer o teste agora com ela ligada. Vou ligar aqui no meu Predator aqui, no meu notebook aqui. E vamos ver o que que vai dar. E aí a próxima imagem que você estiver vendo vai ser com ela. Vamos lá, eu vou tentar gravar mais ou menos na mesma posição que eu estava. Inclusive o som que vocês estão escutando nesse exato momento é o som da própria webcam. Pode ver que ela tem um autofoco, né? Então, dá uma mexida aqui e às vezes ela perde um pouco o foco, mas... Pra mim ela tem uma qualidade boa. É uma qualidade bem, bem, bem interessante. Vou tentar gravar a minha face aqui. Luminosidade boa. Ajusta, né? Ó. Ela perde um pouco o foco e depois logo... Logo dá um foco. Tem aqui, ó. As peças aqui, ó. As peças aqui do... Do computador gamer que a gente estava montando, tá? E é isso aqui, ó. É o webcam aí, ó. Olha só. Fica só um ledzinho azul, né? Quando está ligado. É isso, galera. Tamo junto? Ó. Essa aqui é a webcam. Tá? Webcam da Tarot. Não sei se eu estou falando certo. Qualquer coisa me corrija. Tem uma qualidade boa pra mim. Acho que... Acho que, ó. Qualidade legal. Vocês podem estar vendo aí a tela aí. É... Construção bem simples. Nada muito robusto, não. Tá? Mas... Eu acho... Acho que o custo-benefício vale muito a pena. Visto que ela está indo na faixa de... Cento e trinta e pouquinho. Não. Desculpa. Cento e setenta. Eu vou colocar um vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Aqui de cima aqui. Ou aqui. É... Do valor. Porque eu comprei várias peças. E ela foi junto. Então dá uma olhada aí. No vídeo aí. Pra vocês verem, tá bom? E comenta aí. O que vocês acharam dela. Se gostaram, não gostaram. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo aí. Quem gosta desse tipo de conteúdo. Tá bom? Senta o dedo no like. Ou no dislike mesmo. Não tem problema não. Pode comentar aí. Falar o que você achou ou não achou. E se achar interessante. Pode compartilhar com a galera e com os amigos. Beleza? Tamo junto. Um abraço. É nóis.